Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Hoje o assunto é sobre podcast, então vamos lá. Hoje o podcast é uma plataforma muito ouvida. Bombou em 2019 com o Podpah e o Flow, sendo um deles os maiores e com isso foram aparecendo outros podcasts menores. E hoje estamos com vários deles. Até mesmo de pessoas que acabam gravando sozinhas, né? Como se estivessem dentro de um podcast. Bom, tudo que eu vou falar agora é minha opinião e minha experiência com os podcasts. Meu primeiro contato com o podcast foi com o Podpah, que eu ouço até hoje de famosos que eu gosto, então não é sempre que eu acabo ouvindo. Eu sempre gostei de ouvir as pessoas, especialmente em saber como elas chegaram até onde elas estão hoje, como foi o decorrer da sua carreira. Mas também de saber como essa pessoa é por trás do pouco que nós vemos sobre ela. Se ela é um cantor, só vemos a música e eu gostava de saber como que essa pessoa é. Se ela é um youtuber, como ela é por trás do vídeo do seu canal. Eu acho muito interessante saber sobre a vida da pessoa. Então, para mim, sempre foi uma experiência ouvir outras pessoas fora da minha bolha. Vindo de outros lugares, outros estados, algumas vezes mais novos e outros mais velhos do que eu. Mas então, agora eu chego na parte em que eu resolvi gravar esse vídeo. Em 2022, eu fazia estados de design de interiores, onde eu odiava o que eu fazia. Eu estava totalmente infeliz e muitas vezes até tendo crise de ansiedade no estágio. Mas você pergunta, ah, talvez porque você não sabe do estágio. Primeiro, que eu precisava de uma pequena renda. E outra, não é tão fácil arranjar um estágio assim. Mas enfim, no meio dessa bagunça toda, uma estagiária que eu gostava muito me indicou um podcast chamado Não Inviabilize. A partir daí, eu só tenho lembranças boas. O Não Inviabilize, ou como muitas outras pessoas conhecem, o Picolé de Limão, que é um quadro do Não Inviabilize, existem outros quadros. Então, esse é o que o povo mais ouve e o mais comentado. Ele conta a história reais de pessoas que tiveram alguma coisa ruim em determinado ponto de sua vida. Geralmente, traições em namoro, casamento, traições de familiares, até mesmo traições de amizade. E várias outras histórias ruins que marcaram suas vidas. E compartilha com a apresentadora maravilhosa, a Deia. Sério, se um dia eu puder ter a oportunidade de conhecer ela, eu vou ter cumprido minha missão aqui na Terra. Com esse quadro, eu amadureci muito o meu jeito de pensar e tratar as outras pessoas. Através desse podcast, eu pude perceber o quanto as pessoas podem ser egocêntricas em só pensar nelas em diversos momentos de sua vida, para machucar o próximo. Muitas vezes com mentiras, sendo covarde o suficiente para não contar o que está acontecendo e a outra pessoa apenas ficar sofrendo. Ou até mesmo pessoas que não conseguem largar de um relacionamento tóxico. Se tem uma coisa que eu aprendi ouvindo esse podcast, são duas coisas. Uma, em saber o limite de quando o relacionamento, ou namoro, amizade, familiar, sendo ele qual for o relacionamento, está sendo abusivo. E a segunda, é que a dor de amor passa. Caso você ouça o picolé de limão, você vai entender bem o que eu estou falando nessas duas referências. Ao decorrer do tempo, em ouvir relatos reais de pessoas, me fez refletir sobre mim mesma, em relação a outras pessoas. Como eu trato elas, e a relação das pessoas até mim. Eu me amo o suficiente para não deixar eu ser manipulada, ou ficar por alguém que só me humilha. E claro, a minha maneira de agir em um relacionamento para nunca ir para o quadro picolé de limão. O picolé de limão só é para pessoas que fizeram merda na vida dos outros, então eu pretendo nunca estar nesse lugar. Eu não quero fazer outra pessoa sofrer por achar que eu sou a dona da verdade, ou que o que eu tenho vontade são prioridades para machucar um certo alguém. Talvez você consiga entender o que eu estou falando quando você ouve coisas fora da sua bolha. Coisas que muitas vezes não nos agrada, e que nos deixa bravo por alguém ser filho da outra pessoa que foi boa, e não merecia passar por isso. Mas tudo isso faz com que olhamos diferente, e aprendermos talvez ser um pouco melhor do que somos. Eu ouço podcast de pessoas que tem o dobro, o triplo da minha idade. Então eu acredito que essas pessoas têm muito mais experiência que eu, já viveram muito mais do que eu. Então eu consigo aprender com elas, talvez com o erro delas eu consigo talvez ser um ser humano melhor. E tentar ver o mundo de uma maneira diferente. Enfim, eu não quero te converter nem nada, é só apenas a minha experiência, e o que eu ando sentindo nesse exato um ano que eu estou ouvindo. Exatamente esse mês, fez um ano que eu ouço esse podcast. E mudou a minha vida, simplesmente mudou a minha vida. Muita gente ouve por diversão, ou sei lá, só pra entreter, mas eu levei pra um segundo lado, assim, que eu quis trazer para o pessoal mesmo. E falando também um pouco sobre o podcast, ele ajuda pessoas com problema audiovisual. Então aqui no YouTube ele é todo em libras, para ajudar essas pessoas a também verem esse podcast. E sem contar que a apresentadora também é negra, então as pessoas que participam do podcast nessa parte de libras, e acredito que as que estão dentro também do podcast que a gente não conhece, são todas negras. E eu acho isso muito importante. E eu acho isso muito legal da ideia também, por ela ser uma pessoa negra, estar trazendo isso como uma forma de diversidade e ajudando outras pessoas. E aí E aí E aí E aí